Bem-vindo ao Reptab Cat Café em Atlanta, lar de nove amigos felinos. Eles compartilham carinhos e companhia com clientes que querem um caputino. Nossa, foi quase um trava-línguas. Mas uma das visitantes não veio aqui só pelo carinho e o café. A bioengenheira Alexis Noel está investigando os mistérios da língua felina. Poder me sentar numa sala com dez gatos, estudar o comportamento deles e observar como eles se lambem é maravilhoso. A pesquisa de Alexis é inspirada em seu próprio gato, o Murphy. Enquanto se aconchegava debaixo de um cobertor, o desastre aconteceu. Ele lambeu o cobertor e ficou com a língua presa no cobertor. Então eu o ajudei a tirar a língua do cobertor e isso me fez pensar... Bom, o que é que tem na língua dele, afinal? Alexis quer mostrar por que a língua dos gatos é tão áspera. O problema é que esses gatinhos mantêm suas bocas bem fechadas. Vem cá. Então Alexis recorre a alguns truques. Vem aqui. E como envolve comida... Vem cá, Binky. ...todo gato no café agora quer participar. Mas esse patê para gato não vai na boca deles. Vai no pelo. Um pouco estranho. Mas isso desencadeia um instinto incrível que todos os gatos compartilham. Se lamberem para limpar. Isso porque, na natureza, os gatos caçam suas presas, chegando o mais perto possível. Sendo o mais silencioso possível e o mais inodoro possível. O cheiro de sujeira ou lama vai entregar a posição do gato antes que ele ataque. É por isso que gatos selvagens ou domésticos passam até 50% de sua vida desperta... ...se lambendo para ficarem livres de cheiros e prontos para caçar. Então, com comida fedorenta em seu pelo, esse instinto de limpeza predatória é acionado. E como cada centímetro quadrado do gato tem mais pelos do que uma cabeça humana inteira... ...com até 120 mil folículos, a língua tem algumas ferramentas incríveis para o trabalho. Se você olhar bem de perto a superfície da língua de um gato, parece que ela tem pequenas garras de gato. Os gatos domésticos têm até 300 desses minúsculos espinhos... ...parecidos com garras de 1,2 milímetro de comprimento, chamados papilas na língua. Cada membro da família felina tem a boca cheia desses espinhos. Quanto maior o gato, mais espinhos. Um tigre tem mais ou menos entre mil e mil e quinhentos desses espinhos na língua dele. Para conseguir uma limpeza profunda dos pelos, todos esses espinhos têm um formato único. Esses pequenos espinhos na superfície da língua são, na verdade, ocos. Eles parecem pequenas colheres de sorvete. São pequenas conchas em forma de u. Esses espinhos ocos têm um propósito importante. Eles se enchem de saliva para lubrificar a pelagem. Isso permite que os espinhos escorregadios da língua cheguem até a pele... ...e retirem cada partícula de sujeira que a presa em potencial possa farejar. O único problema é que essas línguas são tão boas na limpeza... ...que depois de muita lambida, o que entrou deve sair. Pelos soltos pegos pelas lambidas se acumulam dentro do gato... ...e então são expelidos como uma bola de pelos. Se sentindo melhor, bom gatinho. E para fazer seus amigos ronronantes se sentirem e parecerem melhores... ...os gatos compartilham a lustração com saliva. Eles lambem uns aos outros como forma de carinho. Mas por que tantas lambidas quando um bom banho os manteria limpos? Bem, antes de tomar nossas casas... Todos os gatos vagavam selvagens em condições desérticas. Com pouca água ao redor, eles desenvolveram essa incrível técnica de limpeza alimentada por saliva. Mas esses espinhos da língua fazem mais do que apenas manter os gatos livres de cheiro. Quando os grandes felinos capturam suas presas... ...esses espinhos super duros podem arrancar pelos e pelas para chegar à carne... ...e então tirar a carne dos ossos. Isso que é uma lambida fatal. O que é isso? Apre果osição